Ao sentir que o momento chegou, de adiante seguir, um pedido que se renovou, faz o sonho crescer, muito além de você. A história começa no seu coração, com fantasia e emoção, pra ser verdade é só acreditar, na princesa que está em você, deixa brilhar, deixa brilhar. Olha em volta e seja aprendiz, vai se surpreender, um mundo encantado, tão nobre e feliz, logo vai descobrir, a princesa em você.